Quais são os gêneros musicais que você mais gosta? Olha, eu gosto muito de country, cara, muito. Se eu pudesse escolher, eu só cantaria country. Ai, aquelas, nossa, aquelas violas. Tem umas melodias tão maravilhosas, umas aberturas de vozes tão lindas, mas no Brasil não comporta, você vira certanejo, né? Tanto que eu gravei Mind and Heart em 2013, porque eu tava muito assim, eu sempre ouvi muito. O meu pai ouvia Pena Branca e Chaventinho, né? Ah, essas músicas caipiras de raiz em Varginha. Varginha, né, gente? Eu lembro de ouvir o Almir Sáter quando eu era criança, Renato Teixeira. Então é muito lindo. Mas a gente ia acabar no sertanejo, né? E aí o sertanejo, pra você entrar no mercado, você tem que fazer uma linha de sertanejo que não é a minha verdade. É. Mas eu amo. E eu gosto muito de pop também, aprendi a gostar, né? Com o Rouge. Eu ouvia muito Rockset quando criança, adolescente. Adoro esse pop rock das músicas que as cantoras eram compositoras, né? As singer-songwriters da década de 90, tipo a Chrissy Hynde do Pretenders, a Rita Lee, a Sarah McLoughlin me inspirou demais. Foi a Sarah que me fez falar, putz, é isso que eu quero fazer. Vou embora pra São Paulo. Que fada. Que massa. É, o sertanejo, ele tem, é, é, é outro, é outro, mas é louco isso, né? Porque o sertanejo, ele tá no outro patamar, business, assim, né? Business, é. Mas ao mesmo tempo, eu vejo, eu queria, nossa, cara, seria legal ter uma experiência de trabalhar com o mundo pop lá fora. Porque a impressão que eu tenho é que o que o sertanejo faz aqui, sabe? O tamanho do mercado, a gente tá falando de market size e de estruturação, é o pop lá fora, porque aqui no Brasil, o pop, ele não é, hoje, mainstreamzão, porque o que é mainstream é sertanejo e funk, mas lá fora, a hora que a gente tá falando a nível global, o que... Mas eu acho que você vai, Gabriel, eu acho. Ah, amém. Eu acho, mas você não fica muito tempo aqui, não. Amém. Mas eu acho que deve ser uma coisa muito, muito, muito louca, assim, né? Como será que é essa relação? Porque é o pop que, teoricamente, pra nós aqui, de certa forma, tá atrelado a ter uma verdade, sabe? Cara, como que a Beyoncé balanceia isso, sabe? Entre falar a verdade, mas ser business, porque é um puta do mercado, deve ser foda. Ai mesmo, se você puder, eu acho que a gente tem muito que aprender com os gringos, sabe? Tipo assim, a ser pontuais, acima de tudo, a levar o business a sério, a estrutura dos shows, relação com contratantes. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o profissionalismo. A gente ainda tá engateando, real ou oficial, assim? Sim. Ah, total, total. Inclusive, uma curiosidade, o Missão Musical, quando ele começou, ele era somente um canal onde a gente dava algumas dicas, porque a nossa empresa, o nosso negócio, a gente tinha um curso de music business pra artistas independentes. Que lindo! Então, a gente veio justamente desse mercado, porque eu estudei música, foi a minha formação acadêmica mesmo, apesar de eu ter feito já faculdade de administração e gestão de negócios, mas eu não cheguei a me formar. Mas foi justamente essa ideia de juntar as duas coisas e falar, gente, é um mercado também. Tem outras peculiaridades, claro, porque você tá falando de pessoas, então você tem que ter esse zelo. Mas é um mercado, mas no mundo musical mesmo. Toquei na noite por muito tempo também. Nossa! Tem que tocar, tem que tocar pra ver a realidade. Sim. É importante. Mas é difícil, é um mercado muito carente de profissionalismo, sabe? Não pode ficar de tempo também, não, não pode. Você tem que buscar outras alternativas. É assim, eu vi um documentário, enfim, falando da vinda da Shania Twain, que foi em 2018, pro rodeio aqui, né? O maior rodeio que a gente tem, que eu esqueci o nome. E aí, eles falando que, tipo assim, uma semana antes, a equipe dela veio ao local, eles andaram com toda a estrutura, viram todas as brechas, as entradas, as saídas, tipo, tudo. E, tipo assim, chegaram no dia, ela não teve muitas exigências, ela chegou. Tipo assim, de um profissionalismo, gente, que, tipo assim, surreal. A gente faz as coisas muito, assim, em cima da hora, né? Achando que vai dar certo na hora, faz de qualquer jeito. É. É totalmente. É o que tem, né? A gente sempre fala isso, ah, é o que tem, é o que tem. É o que tem, é o que tem, e aceita isso, né? É. O Paul McCartney é uma grande inspiração pra mim também. O fato dele ser pontual, como um bom inglês, né? Começa na hora, assim, eu acho isso fantástico. Ele é super tranquilão, anda de bike na cidade um dia depois do show. E ele gravou esse último álbum, que eu amei, não sei se vocês ouviram. Ele gravou tudo sozinho. Caralho, não ouvi. Gravou, captou tudo sozinho, meu Deus, isso é um sonho. Aí eu tenho que viver umas três vidas pra chegar lá, né? Você já fez alguma coisa de produção, Lu? De você captar, você ter essa experiência? Já tentou alguma coisa? Eu produzi junto com o Duca esse álbum, né? Então, esse EP, tudo a gente fez junto, participei de tudo. Mas eu não executei de apertar os botões, não. Mas eu fiz tudo, assim, com ele. Fiz parte, decidi tudo na mix, na master, tudo. Que massa. Sabe que quando eu trabalhava mais em produção mesmo, né? Hoje o YouTube me consome muito do que eu faço no meu tempo. Mas quando eu produzia mais, assim, efetivamente, era uma coisa que eu achava engraçado. Era legal ter o artista do meu lado pra ele ver eu fazendo algumas coisas, sabe? Tipo, sei lá, eu afinando uma voz, por exemplo. Porque ele conseguia entender, ou eu equalizando alguma coisa, ele conseguia compreender o como, às vezes, alguma coisinha que ele poderia evitar. Que às vezes eu falava, olha, vamos de novo, vamos à boa. Só que dessa vez vamos tentar fazer assim. E aí ele ia lá e fazia um vício, alguma coisa. Aí ele via o trabalho do caralho que dava pra resolver aquilo. Que, tipo assim, ele resolveria se ele tivesse mudado uma coisa, assim, sabe? Era legal. Em todas as vozes, assim, sozinha. Porque eu não quis que passasse o autotune na canção. Porque muda o timbre, né? Sim, sim. Então, assim, eu cantei milhões de vezes. E aí eu falava, olha, bota de novo. Não, virginiana, bota de novo. Aumenta essa notinha aqui. Tira isso, tira aquilo. E eu senti que eu dei uma sobrecarregada, assim, em mim. Porque eu ouvia ao longo do dia a música inteira. E eu definia cada detalhe. Acho que um virginiano, sei lá, um abraço do Carlos, ele deve sofrer muito em estúdio. Tipo, eu sofri muito! Ô, Jô, você sofre muito em estúdio também pra gravar? Na verdade, a última música do Taz que a gente foi pré-estúdio foi um processo... O máximo que a gente conseguiu participar e ficar em estúdio, né? O resto... A gente conseguiu viabilizar... Muito rápido, pouco tempo. Então, vai, bota a voz. Já ensaiou antes. A gente não ficou trabalhando com os produtores. Então, foi muito uma coisa de... Temos pouco tempo. Vai lá e... Mas vocês pensaram em ser os produtores também? Porque isso é muito libertador. Então. Isso deixa a obra muito 100% você. Tipo, o Luca veio na minha casa, a gente abriu o computador. Isso é muito louco, porque mudou isso também, né? A gente gravava em estúdios gigantescos. E agora, a Billie Eilish produz no computador na sala. Com certeza, com certeza. Tipo, isso é muito maravilhoso. E eu falava assim, Luca, me dá um som de uma rua vazia. E ele achava, porra, do som da rua vazia. Então, tipo, muito legal. Muito legal. E é outra coisa, né? Você tá ali o tempo todo, pirando, criando, né? Tendo essa liberdade pra criar. A gente teve na última música. E foi muito legal. Ficou 12 horas botando voz final nessa última música. E aí, foi muito legal. Eu não... Eu acho que eu não sofro. Eu sou mais desapegada, assim. Eu acho que eu vou pro lado. Eu quero que a música chegue. Eu quero que a pessoa sinta. E aí, se tiver que afinar uma coisinha, eu sou de boa, sabe? Tipo, assim, eu sempre falo, chegou. Tipo, teve o feeling? Foi o feeling? Aí eu fico mais tranquila. Porque, às vezes, eu... Ai, tá linda. A afinação tá maravilhosa. Mas é só uma vazia perdida. Não chegou. Ai, não. Eu quero que a pessoa sinta. É importante ter alguém, né? Que fale, ó, isso aqui é melhor que isso. Porque a gente não sabe tudo, né? Não tem como, né? É, e tem um olhar de fora, né? Porque, às vezes, é duro a gente ter uma... A auto-percepção, geralmente, é diferente da percepção alheia. E, às vezes, a gente não saca algumas coisas. Mas, é... Da Jo, uma coisa... Tô lembrando aqui. Acho que eu já gravei você, né, Jo? A gente já captou alguma coisa sua no estúdio. E a impressão que eu tenho é que... Será que o musical fez com que você fosse mais assim? Porque, como você, tecnicamente, é muito afinada, eu sentia que você era muito dirigível, sabe? No sentido de... Vamos fazer mais... Mais sensual. Eu adoraria fazer uma música com você. Adoraria. Ai, que legal! Produzir, assim, uma música com vocês, adoraria. Olha só. Quem sabe. O feat, ele vem, Brasil! O feat vem! Você também chegou a fazer musical, né, Lu? Fiz um. Eu não me identifiquei muito, não. Eu fiz, eu fiz bastante. Eu tenho pós em teatro musical, eu sou dessa escola, sabe? Legal. E tem a ver com isso que o Gabriel falou, talvez, por eu ser atriz, ser mais dirigível. Total! Vocês são mais flexíveis, mais abertos, né? Pode ser. Faz sentido, Gabriel. Tchau, 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 tchau.